Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo, tá? Era muito bacana estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar a respeito das notícias do mês de abril, tá bom pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que aconteceu no mês de abril e vamos lá então! Pessoal, vamos começar pelo seguinte, olha, vocês estão vendo essa caçadura aqui? Essa aqui é a caçadura AP, é a caçadura mais forte que a gente tem no nosso portfólio, nas nossas vendas E essa aqui é a última AP, e essa AP aqui está sendo colocada na compra premiada Nós temos uma parceria com os chumbos matador, que tem vários e vários chumbos, vários slugs Então toda compra que você fizer lá, ou com a gente, ou com a Sandra mesmo, tanto faz Você pode comprar no nosso site também, pode comprar no site dele, os chumbos matador São chumbos pesados especiais para caça, tá? Então vocês vão ver aqui uma foto dele, tem vários modelos, muito bacana mesmo Então a cada 100 reais em chumbo, você tem direito a um número que você pode concorrer a essa caçadura aqui AP Só não vai a luneta, tá? A luneta não vai, o restante ela vai completinha aqui com esse de pé Com essa telha, com esse cilindro e ela já vai regulada Ela está aqui para mim, para mim aperfeiçoar ela, para deixar ela bem ameadinha para quem for o campeão aqui Quem conseguir ganhar a caçadora AP, tá? O chumbos matador, ele é uma parceria nossa com o Miguel O Miguel trabalha com a gente há muitos anos, tá? Então vocês não estão fazendo compra com ninguém estranho, é gente de nossa confiança É uma parceria nossa E o chumbos matador está investindo em uma nova linha de chumbos Que chama chumbos top magno O chumbos top magno, vou falar uma coisa para vocês Ele sai na versão de 28 grams, tá? De 28 grams, que é para carabinas que tem magazine E sai também com 36 grams Que é para carabinas, monotiro, sumatra, ebanique Que são magazines mais compridos um pouco Mas o chumbos matador também, ele produz chumbos sob medida, ou seja, sob peso Então se você quiser chumbo de, por exemplo, 40, 42, 45, até 55 grams Eles conseguem fazer esses chumbos para vocês, tá? Então esses chumbos são sob encomenda Eu fiz o teste com essa arma aqui Com essa arma aqui, com chumbo de 55 grams E me impressionou o agrupamento que deu com chumbo de 55 grams Essa arma aqui atira esses chumbos de 55 grams Com uma facilidade, com um agrupamento fora do comum Só que eles me mandaram só 20 amostras E acabou que eu fiz esse teste Aprovei e falei, olha, pode investir no chumbo de 55 grams Que vale a pena, assim, que dá agrupamento bom E pedir mais chumbos para a gente poder continuar fazendo esses vídeos Com chumbos extra-megas pesados, tá? Esses chumbos que estão sendo desenvolvidos aqui Que é o Top Magno São chumbos com saia E são chumbos com ponta oca São slugs, são chumbos muito bons para caça E essa carabina aqui, em especial Ela foi feita e desenvolvida para tirar slugs Então ela foi configurada para tirar slugs Então ela acerta praticamente um tiro dentro do outro É impressionante a acurácia dessa arma É fora do comum, tá bom? Então está aqui a nossa promoção da compra premiada Vocês podem entrar em contato com a Sandra Para comprar esses chumbos Você pode entrar em contato com o Miguel Lá no chumbos do matador para comprar os chumbos também E a cada 100 reais você vai ganhar um número Para concorrer a essa caçadora Eu gostaria de dizer o seguinte Que é apenas 100 números, tá? São apenas 100 números A gente já vendeu bastante Então corre lá, aproveita lá Vai lá e compra logo Porque o pessoal está comprando Principalmente esse aqui de 36 grams O pessoal está comprando bastante, viu? Mas lá no chumbos do matador tem vários modelos Vários modelos meus Vocês vão ver aqui na foto Vocês podem olhar aqui na foto Que vocês vão ver esses chumbos Que eles têm de todos os tipos Isso é muito bacana São chumbos para caça São chumbos para abate São chumbos pesados Não tem nenhum chumbo leve lá Então vai lá Não deixa de ir lá comprar o seu chumbo Para concorrer a essa maravilha aqui Voltando a falar a respeito Da última promoção que a gente fez Gostaria de agradecer A todos que participaram da promoção A todos que compraram a promoção A gente não conseguiu atender todo mundo A gente não deu conta de atender todo mundo Vendemos a mais do que estava produzido Ou seja Estamos devendo hoje nove carabinas Estamos devendo nove carabinas Infelizmente A gente não conseguiu atender todos A gente vai produzir essas carabinas Para entregar essas nove Foram vendidos Para vocês terem uma noção Foram vendidos Quarenta e nove carabinas Quarenta e nove Como nós temos Como nós temos Muitas pessoas Que já tem a caçadora Muitas E já confiam na gente Chegaram simplesmente Fala assim Eu vou ficar com uma Eu já deposito o dinheiro E já mando o endereço para entregar Então hoje Cinquenta por cento Das nossas vendas de caçador Já são clientes nossos De dez anos São pessoas que acompanham a gente Há dez anos Esses clientes já estão conosco Há muitos anos Eles já confiam Já vão lá e deposito Não fica Vamos dizer assim Tirando dúvidas Então provavelmente Todos esses clientes Já receberam os seus atos Quem demorou para depositar Negociou Tirou dúvida Negociou Tirou dúvida Foram os últimos Que fizeram o pagamento Então esses Não tem que esperar Não tem como a gente Entregar agora Que a gente vai ter Que configurar Outro detalhe Os que demoraram Para depositar Ou depositaram depois Vão receber o freio curto Esse sistema de gatilho Esse sistema aqui Que nós não temos mais no antigo O cilindro nacional E vai receber aquele supressor lá E o cano de 19 polegadas Mas nada impede De você fazer um pagamento extra E receber já o cilindro grande Não tem problema Falar assim Eu quero o cilindro grande Então eu vou pagar um extra lá E recebe o cilindro grande Vai receber Quiser também Mas não tem problema A gente faz um reembolso também Basta avisar a Sandra Que a gente faz um reembolso Falando a respeito de atendimento Pessoal Nosso atendimento É a Sandra Que é minha esposa Tá Deixa eu explicar uma coisa Para vocês Que eu acho que muita gente sabe Mas tem gente que não sabe A Sandra Levanta 5 e meia da manhã Para fazer café Para mim Para a roça Porque eu vou para a roça cedo Ela coloca a roupa Para lavar Ela levanta cedo Para fazer café da manhã Para mim sair Para trabalhar para a roça Ela coloca a roupa Para lavar Lava a louça Tem que atender vocês E dar aula Para as crianças As vezes eu chego Para almoçar Eu tenho que fazer almoço ainda Ela tem que dar aula Para a Vitória Tarde Nós temos dois filhos Tem o Crescente Estudo de manhã A Vitória Estudo da tarde Então ela tem que dar aula Para as crianças ainda E atender a vocês ainda Então Ela está sobrecarregada Ela está com muita dificuldade Para atender vocês Infelizmente Vocês tem que ter paciência Não adianta ficar nervoso E-mail também E-mail que responde Sou eu As vezes eu também Não tenho tempo Para responder Eu estou na roça Só consigo responder a noite Então pessoal Não quer dizer Que a gente não vai atender vocês Mas tenham paciência Tenham calma Que a gente sempre trabalhou assim Com esse coroalírus Que a gente pegar todo mundo Complicou o nosso atendimento Complicou muito Mas é assim que a gente trabalha E é assim que a gente vai continuar trabalhando Outro detalhe Por incrível que pareça Todas as vendas São direcionadas para a Sandra É muito, muito difícil Alguém comprar no site O site Ele se tornou mais um portfólio Ou seja Mais uma vitrine Do que realmente vendo A Sandra Para vocês terem uma noção Ela escreve tudo no caderno Ela deve ter uns 5, 6 cadernos ali Ela vai atendendo vocês Vai anotando Vai anotando E depois vocês ligam Vai lá verificar no caderno A gente ainda Vocês podem achar que eu vou usar ação Mas não é A gente ainda é simples Nesse tratamento A gente não é nenhuma mega super empresa Não A gente faz o que pode Da maneira que a gente pode A gente não consegue fazer milagre mesmo E com certeza A gente vai continuar assim muito tempo Porque nós já temos clientes Que sabem que a gente trabalha assim Esses clientes entendem a nossa posição E espero que vocês Que são novos clientes nossos Entendam também Não adianta ficar nervoso Não adianta ficar bravo Não adianta vir no Youtube Ou ir lá no meu e-mail Falar alguma coisa Principalmente contra a minha esposa Principalmente contra a minha esposa É claro que ela vai ganhar todas Porque eu não vou contra a minha esposa De jeito nenhum Porque ela é Meu braço direito E meu braço esquerdo Eu não vou cortar meu braço direito E meu braço esquerdo De jeito nenhum Tá Até porque Há 4 anos atrás Quem fazia as vendas Era eu Eu que fazia as vendas Chegou no ponto Que eu fiquei tão sobrecarregado Que eu falei Olha eu vou ter que fechar a empresa Vou fechar a empresa Porque eu não dou conta De atender todo mundo Ela mesmo Não pode deixar que eu vou atender Mesmo ela não sendo especialista em venda Mesmo ela não sendo especialista em arma Ela abraçou a causa Faz 4 anos que ela vende Então assim Ela atende vocês Às vezes ela fica nervosa também Porque não é porque ela está nervosa com vocês Ela não está nervosa com vocês É que é muita coisa sobre ela Muita coisa em cima dela E ela é a dona Ela é 50% aqui é dela Entendeu? Então Vocês podem até ficar bravos E tal assim Mas ela é dona Então Se você está reclamando com ela Ou não Não vai mudar muita coisa Porque ela é a dona Né? E pessoal A respeito da nova caçadora Nós não esperávamos Que fosse vender Tanta caçadora O projeto da nova caçadora Era para ser lançado Só em julho Era só em julho Que ela ia ser lançada Como vendeu Todas as caçadoras Nós ficamos Sem nenhuma caçadora Inclusive nós estamos Correndo contra o tempo Para entregar Essas nove caçadoras Para os clientes Que pagavam por último Que pagavam por último A gente está correndo Atrás disso Então O que que acontece? Por que que surgiu Uma nova caçadora? Como nós temos Muitas pessoas Que participam com a gente No desenvolvimento Eles sempre dão conselhos Para a gente Ó Coloca o segundo grande Faz uma válvula assim Faz um supressor assim Então Isso tem muita coisa De cliente aqui Tem muita opinião De cliente E a gente vai Em cima de quem Já é dono De caçadora Quando a pessoa Já é dona da caçadora Ele sempre vai achar Um defeitinho Você vai falar Ó Melhor você fazer assim Eu anoto lá Ah Melhor você colocar O sino no grande Vai no outro lado Quando eu tenho Várias pessoas Falando a mesma coisa É onde a gente Vai lá em frente É onde a gente Vai fazer assim Porque o pessoal Está pedindo fazer assim Mas são donos Tá Não é pessoas Que querem comprar A caçadora Então o que que eu quero Dizer com isso? Se quem já é dono Sugere melhorias Desse jeito É porque é bom É porque é bom Não é porque é ruim Então a gente começou A fazer várias Modificações do projeto De acordo com os pedidos Quem já é dono Se os donos Estão falando que é bom Assim Nós vamos manter assim Que você Que comprar a caçadora Você que Adquirir caçadora Vai ter um produto Que não vai precisar mexer Hoje a caçadora Ela foi desenvolvida De uma maneira Que tem tudo de bom Mas em apenas Uma caçadora Porque não tem como Eu ficar mantendo Em linha Essa, essa, essa Demora muito tempo E a gente tem pouca gente A gente tem pouca gente O nosso quadro É restrito É muito restrito E vou dizer outra coisa Quando um nesse quadro Um nessa cadeia Que dominó Erra Erra todo mundo Nós temos que consertar tudo Então vai demorar um pouquinho Para sair a nova caçadora A caçadora Só vai sair Em final de maio Já temos uma previsão De preço Veja só A caçadora Com cilindro grande Cano de 24 polegadas Com supressor Tudo Praticamente completa Ela vai ficar Por 3 mil reais 3 mil reais Se você quiser um cano Para tirar slug Que é o cano Que tem aqui Nessa caçadora Tem um cano De 24 polegadas Não de 27 De 24 polegadas Você vai pagar Uma diferença Porque o cano É mais caro O cano é mais caro As buchas São diferentes Você vai pagar 3 mil e 500 reais A vista Gente Vocês são preços A vista Caso você queira pagar O cartão de crédito Você vai ter as taxas Do cartão de crédito Tá bom Não tem como evitar Isso aí Mas ela Com o cano De 24 polegadas Original dela Que eu estou fazendo Os testes Para vocês Vai ficar em 3 mil reais E com o cano De 24 polegadas Para tirar A chuva pesada Que é o único Para tirar slug Mesmo É 3 mil e 500 Tá Ó Para você ter uma noção De como os clientes Participam com a gente Essa válvula grande Os clientes Do grupo Caçadora Select Que é o nosso grupo Só de proprietário Eles que ajudaram A gente desenvolver Essa válvula Tá Foi eles que testaram A primeira válvula Nós fizemos acho que 10 ou 20 válvulas Não me lembro Foi eles que testaram Eles testaram Ajustaram E falaram Olha Clef Está ficando bom assim Está ficando muito assim Tá Então eles Dando conselhos 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 E a gente foi Seguindo e melhorando Essa válvula Então por isso Que a gente adotou Essa válvula Hoje Que está sendo grande Vocês estão entendendo Por que Que a gente vai melhorando E quem comprou A caçadora Nessa última promoção E quiser participar Do grupo De proprietários De donos De caçador Pede para a Sandra E a Sandra Coloca no grupo Tá Só que a Sandra E eu temos Certas restrições Tá Se a pessoa For uma pessoa bacana Uma pessoa educada Uma pessoa gente boa E lembra o grupo Se não for Não entra não Porque lá no grupo É só quem é dono E quer ajudar A desenvolver a carabina Quem quer ajudar A melhorar a carabina Não é para ficar Batendo papo De 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 pornografia De outras coisas não Lá é para falar Da caçadora Nova caçadora Sai final de maio Tá bom Olha o pessoal Que comprou No nosso último bazar Lá Muito obrigado Vendemos tudo Tá Vendemos tudo E também tivemos Alguns conselhos Para comprar Algumas peças Para ajudar A melhorar A caçadora Também Então a gente vai Começar a fazer Esses pedidos Lá na China Para chegar aqui Para a gente fazer Vídeo para vocês Tá bom Obrigado para quem Participou do bazar E comprou as peças Lá para a gente Tá bom Pessoal São as notícias Do mês de abril Muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau